a próxima fase por favor é justamente a última conseguimos cavaleiros e se o demônio não barra gente na porta a gente zerou mas se ele barrar aí eu vou ter que ir né aí eu vou dar risada já viram o filme do coringa o homem vai ficar doido daquele jeito mas bora lá última fase trocar nossa magia a magia boa de combate a única que tem é essa deixa essa aqui para dar o pau não deixar a explosão mesmo ficar na defesa aí é o seu zotairo bonita aquele ali não foi não não foi não e e moleque bruxo caralho mãe pega a câmera o menino tá bruxo bora lá meu doidão aquele ali foi lindo pode clipe a e 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